Olá pessoal, eu sou a Bela Sérgio e bem-vindos ao meu canal E hoje nós vamos fazer mais um teste de slime com farinha de trigo É isso aí galerinha, hoje nós estamos trazendo aqui mais um slime teste com farinha de trigo Nós já temos um slime com farinha de trigo aqui no canal que ficou bem bacana E aqui na descrição nós vamos deixar vários testes que a gente tem feito aqui no canal de slime alternativa Que é o que a gente tem chamado aqui, que não leva um cola ou leva muito pouco cola, enfim Vão estar todas aqui na descrição E pra esse slime aqui, nós vamos utilizar além da farinha de trigo que o Pedro já falou Nós vamos utilizar o que, Pedro? O que tem aqui dentro? Água Água, vamos utilizar também? Ah, detergente de pi Detergente de pi, a gente escolheu essa marca aqui O IP é transparente, mas você pode estar usando qualquer uma, ok? Vamos utilizar também uma coisa, né Nela? Um corante... Um corante aí, Nathie? Amarelo Amarelo, porque a gente gosta muito do amarelo, vai ficar bem bacana E pra ativar nosso slime, a gente vai utilizar o amido de milho Eu tô confiante, Pedro, você tá confiante que esse slime vai dar certo? Sim Eu também tô confiante, acho que vai ficar bem bacana Mas isso a gente só vai saber fazendo E pra vocês acompanharem todo o processo, a gente faz como, Pedro? Vem de perto Vem de perto Então, galerinha, já estamos aqui de perto E eu vou começar pela farinha de trigo Como a gente sempre diz Esses slimes alternativas Você determina qual o tamanho será seu slime Eu vou colocar essa quantidade aqui Não medir, tá? É uma quantidade no olho Vocês vão ver pela papinha Agora eu vou fazer uma papinha com água, tá? Eu vou colocar aqui um pouco de água Vou botar duas colheradas Vamos lá, Pedro, mexe Vai ter que fazer uma papinha Ok, pessoal? Ainda tá muito dura Para aqui um minutinho Deixa eu botar mais uma Vai ser uma papinha Só pra tirar esses gruminhos que ficam da farinha de trigo Como vocês sabem Como eu falei no início do vídeo É um slime teste E eu tô muito confiante Porque o vídeo que eu vi Parece que ficou muito, muito legal E aqui a gente conta a verdade mesmo, tá? Vou botar mais um pouquinho Não muito Porque só pra tirar esses Essas laterais aqui, ó Tá boa Não, tem mais água Deixa eu ver aqui, Pedro Deixa eu tirar essa lateral daqui, ó E ver se vai precisar de mais água E mostrar pro pessoal qual é o ponto Pessoal, já chegou já no ponto, ó É uma papa Vocês estão vendo daí? É uma papa Esse é o ponto Então independente da quantidade de farinha que você coloque Você vai dosando com a água E o ponto é essa papinha aqui, ok? Agora eu vou colocar um pouco de detergente IP, ok? Eu vou usar, ó Dei só uma esguichada Ela vai ficar um pouco elástica, ó Posso misturar um pouquinho? Pode Ela vai ficar um pouco mais líquida Porém um pouco elástica Ui, fiz uma bolinha Opa, fiz uma bolinha Vai lá, Pedro Tá bem de pertinho Que é pra vocês verem todos os pontos Esse sabão líquido Ele ajuda também a dissolver esses gruminhos Ela fica um pouco mais elástica Tá vendo? Parece agora uma cola Ela agora fica, olha pessoal Quando você mexe, ó Você vê como se fosse uma cola sem ativador Então a função do detergente de pia No seu slime de farinha com água É tornar essa massa Uma massa tipo uma cola E agora nós vamos vir com o último ingrediente Que é o amido de milho Deixa eu virar aqui um pouquinho E esse amido de milho, pessoal Tem que ir colocando aos poucos Ok? A gente vai colocando aos poucos Vai se sujando E vamos dar o ponto Do nosso slime Espero que dê certo Você vê que é um slime rápido É um slime que Requer mais uma habilidade Do que qualquer coisa Mas esse processo também é super divertido Os slimes alternativos Os slimes feitos em casa São bacanas por isso Porque todo o processo é legal Então a gente já brinca Desde o início A gente já começa Fazendo slime Que já é uma grande brincadeira Olha, ela começa A dar liga Como se eu estivesse colocando Realmente um ativador Como o borax, por exemplo Por isso que a gente chama O amido de milho De ativador E aí agora Vai colocando aos pouquinhos Olha, ela já está Desgrudando Olha, pessoal Do pote Uou A gente vai colocar o corante ou não? O que você acha? Acho que não, né? Não, acho que não Acho que vou deixar assim Sem corante, então Só pra gente ir vendo o ponto Que assim eu acho que fica mais fácil Porque se você não tiver corante em casa Que o corante é opcional O corante não faz parte da receita Eu acho que fica melhor De vocês conseguirem dar o ponto Na casa de vocês Porque como o corante Ele é um pouquinho líquido Pode fazer diferença Na hora de vocês olharem daí Então Vamos deixar sem corante Só pra gente mostrar Bem direitinho pra vocês O objetivo é que dê pra ver Como fica Olha, pessoal Olha isso Olha isso Mas precisa de mais Aqui é igual o tênis pé, gente Tem que ter paciência Tem que ir colocando aos pouquinhos Olha, ela está grudenta Ainda Mas eu estou achando Que vai ficar legal Mas é como todo slime alternativa Todo slime caseira Elas ficam diferentes A textura é completamente diferente, pessoal Não é a mesma coisa Que uma textura De slime Feito com cola Slime feita com cola Ela tem uma substância Que faz o chique puxa Que a gente consegue fazer Toda aquela elasticidade De fazer cortina Então Você não vai conseguir As mesmas funções De uma slime Feita com Com a cola Ok? Então, olha, pessoal Acho que já dá pra pegar na mão É, eu acho que também Olha isso, pessoal Deu pra pegar na mão Mas eu preciso de mais um pouquinho Mais um pouquinho Pra não ficar grudentinha Até fazer na minha mão É, porque é o nosso ativador Então a gente passa na mão mesmo Olha, pessoal Como sempre falo aqui A gente conta a verdade Ficou muito legal Mas Ficou bem bacana Mas é aquela coisa Não é Igual a um slime comum É um slime Alternativo Ele ficou Parecendo uma massinha De modelar Deixa eu só esticar aqui Pro pessoal ver, Pedro Aí você já brinca com ela Ela fica Isso aqui é igual Uma massinha de modelar Ela não gruda na sua mão Depois que ela tá Só que a diferença O que torna ela um slime É que Ela estica Ela estica E dá pra você fazer Um cocôzinho e tal Dá pra você mexer Entendeu? Não grudou bastante Não gruda Mas ela fica assim Meio que parecendo uma massinha Fica entre ponto de massinha E slime Mas É uma slime sim É uma slime alternativa Ela é quebradiça Porque a base é farinha de trigo Então não tem como Mas gente É muito legal E vale muito a pena Nosso cocôzinho A gente bota mais um pouquinho Assim ó Vai lá Pedro Mexe um pouquinho E é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Desse slime alternativo Que eu achei sim Ficou muito bacana É um slime sim Mas é aquele slime meio que Ponto de massinha Ponto de slime Deixa baixinho aqui Pro pessoal ver Pedro E fica bem bacana Dá pra brincar Você já se diverte Produzindo seu slime Tem todo o material Que você tem em casa Lembrando que são os materiais Da cozinha da mamãe E você tem que pedir autorização Aproveita e pede pra ela Fazer com vocês também Que é um grande divertimento Com a família Que é bem legal Todo o processo E depois é claro Brincar com ela Espero que vocês tenham gostado Seja aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aqui na descrição Desse vídeo Vão estar todos Os nossos slimes alternativos Um beijo galerinha Tchau Tchau Legal Vou fazer um bonequinho Aqui meu bonequinho Bonequinho Tá derretendo meu boneco Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto